Bom dia, bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à Tailândia, bem-vindos à cidade de Klang. Nós estamos a ir para a praia e hoje tenho um assunto bastante interessante para falar com todos vocês que gostariam de trabalhar online ou têm ideia de começar a fazer algum tipo de trabalho online, aproveitar agora com a questão da pandemia, porque alguns de vocês talvez tenham perdido emprego, outros estão em busca de novas oportunidades, outros perceberam que existe um mundo de trabalho freelancer remoto, que pode ser feito a partir aí da vossa casa, com a vossa família, com os vossos amigos do lado, etc. Eu aproveitei que eu queria falar com vocês e pensei, vou fazer um vídeo de moto, vou até à praia, nos últimos dias tem chovido muito, eu não tenho saído de casa, tenho só trabalhado e para além disso eu tive um pequeno acidente há cerca de 15 a 20 dias atrás e eu fiquei desanimado para andar de moto, o acidente foi meio culpa minha por distração, meio culpa de uma scooter que passou na frente de uma pick-up e eu bati na pick-up, então eu fiquei bem desanimado para andar de moto, eu bati a minha moto maior, a minha NC, então eu decidi que eu vou parar de andar de moto por um tempo, dar uma pausa, repensar a minha vida, rever as minhas ideias, trabalhar um pouquinho. Então pessoal, nós estamos a ir até à praia e o assunto que eu queria falar com vocês era sobre trabalho remoto e freelancing. Tem muitos de vocês que nunca trabalharam por vossa própria conta, nunca trabalharam para vocês mesmos durante todo o vosso tempo de vida, não é? Então tem coisas que funcionam um pouquinho diferente do que quando estamos à procura de emprego. Quando nós estamos à procura de emprego, nós simplesmente vamos enviando os currículos para empresas que têm interesse no nosso tipo de trabalho, que têm vagas abertas, etc. Por vezes até para empresas que não têm vagas abertas, mas pode sempre acontecer de vos quererem contratar por algum motivo, podem ter um currículo muito bom, mas quando vocês trabalham para vocês mesmos como freelancer ou abrem o vosso próprio negócio, etc. No caso de ser freelancer, no fundo é abrir o vosso próprio negócio, o que acontece é que vocês têm de ser mais empreendedores e têm de pensar um pouquinho mais do que quando estão a procurar emprego numa empresa. E ontem eu estava num grupo de trabalho remoto, português, de Portugal, onde tem alguns brasileiros também, e tinha algumas pessoas a falarem que elas não sabem por onde começarem, porque para elas serem contratadas como freelancer por uma empresa, convém que elas tenham experiência. E elas não têm experiência. Mas se não forem contratadas, também não vão ganhar experiência. E a dica que eu dei lá no grupo é que basicamente isso é um erro. Quando vocês não têm experiência, vocês têm duas formas de conseguir experiência. A primeira é trabalhar grátis ou mais barato, ou fazer um estágio, como se costuma falar, em alguma empresa ou para algum empresário, etc. E vocês vão ganhando experiência na área que vocês têm interesse em trabalhar. A segunda forma, e que eu acredito que é mais ideal, é vocês criarem projetos para vocês mesmos. Vou dar alguns exemplos da minha área, mas isto funciona para praticamente qualquer área. E ouçam com atenção tudo o que eu vou falar até ao final. Pessoal, e antes de começar, eu convido-vos a deixar um like no canal. Aqui no canal tem vários vídeos sobre viagens, sobre trabalhar online, sobre começar negócio próprio, etc. Tudo baseado no digital. Mas vamos lá continuar. Como eu estava a dizer, vocês precisam de ser um pouquinho mais empreendedores. Vocês podem optar por fazer um estágio para alguém, ganhar experiência na área que vocês têm interesse. Ou podem trabalhar para vocês mesmos, criando projetos de exemplo. Tudo isto aqui que eu vos vou falar, são coisas que eu fiz ao longo da minha vida. Nem sempre eu tive funcionários. Hoje eu tenho mais de 15 funcionários. Mas nem sempre eu tive funcionários. Eu trabalhei 5 a 8 anos praticamente sozinho, a fazer diversas funções. E tudo isso que eu aprendi, são coisas que vocês podem aplicar aí sozinhos. E vocês conseguem ganhar experiência em diversas áreas. E podem usar isso aí tudo de currículo ou de portfólio. Quando vocês estiverem interessados em se candidatar a alguma vaga como freelancer. Ou até anunciar os vossos próprios serviços em algum site classificados. Na minha opinião, a melhor forma de trabalho que vocês podem fazer para ganhar portfólio, e ganhar experiência, é basicamente criarem projetos para vocês mesmos. Vou dar alguns exemplos. O que é que vocês podem fazer para mostrar o vosso trabalho como fotógrafos freelancers? Em primeiro, vocês podem criar uma conta no Instagram, uma conta no Pinterest, etc. Sair a tirar fotografias profissionais, pessoas na rua, passarinhos, paisagens, vossas próprias fotos em lugares turísticos, etc. E dependendo daquela área que vocês quiserem focar como fotógrafo, vocês vão fazendo fotografias para vocês mesmos e atualizar o vosso portfólio, ou seja, o vosso Instagram, o vosso site, as vossas redes sociais, etc. Agora vamos imaginar outro cenário. Vamos imaginar que vocês são redatores, vocês querem escrever para blogs, é uma área na internet que tem muita demanda, tem muita procura, não só por bloggers, webmasters, como por agências de conteúdo, etc. Imaginem que vocês querem escrever para a internet e vocês precisam dos vossos primeiros clientes. No entanto, é difícil vocês terem os vossos primeiros clientes. Deixa eu ir aqui com cuidado. Imaginem que vocês querem ter os vossos primeiros clientes e vocês não têm clientes a contratar porque vocês não têm portfólio. Esta aqui, na minha opinião, é a área mais fácil de todas de vocês criarem portfólio. Vocês podem criar um blog no Blogspot, no WordPress, podem criar um blog mais profissional com domínio próprio e hospedagem, ou seja, alojamento, etc. E vocês começam a escrever sobre o assunto que vocês se interessam, pelo assunto que vocês dominam, ou mesmo por aquele assunto que vocês têm interesse em captar clientes. Por exemplo, podem escrever sobre informática, cuidados de beleza, apostas desportivas, seguros automóveis, financiamento de imóveis, cartões de crédito, recomendação para economizar dinheiro. Tem muitas coisas que vocês podem escrever. Na realidade, é quase infinito o número de coisas que vocês podem escrever num site. Especialmente se for o vosso próprio site. Isso aí são só alguns exemplos de coisas que eu me lembrei agora. Agora eu vou vos dar um exemplo de coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar na internet. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu comecei a trabalhar para mim mesmo, eu nunca tive interesse em prestar serviços para os outros, mas como existiu uma demanda muito grande e as pessoas me pediam, eu acabei também a fazer serviços para os outros. Ah, é dirigir na Ásia, é assim pessoal. Olha o templo que bonito. Então pessoal, como eu estava a dizer, eu nunca tive interesse em fazer serviços para os outros, mas sempre existiu uma demanda, especialmente de pessoas que me conheciam nos fóruns da internet, por eu trabalhar com sites, etc. ou até pessoas próximas a mim, ou amigos de amigos, que acabavam sempre por pedir alguma coisa para mim, dentro dessa área de informática, criação de sites, etc. Marketing, etc. E o que é que eu vos posso recomendar? Eu não aprendi na escola, não fiz um curso, não fiz nada na realidade que me desse capacidade para criar sites, marketing, copy, edição de vídeo, eu não fiz nada disso. Tudo isso aí foi com base em aprendizado nos meus próprios projetos. Então, qual é que é a forma que eu vos recomendo para vocês conseguirem habilidades e conseguirem portfólio na maioria das áreas da internet? Comecem um site, ou um canal de YouTube, ou até os dois, se vocês quiserem diversificar um pouquinho. Na realidade, na internet, quando vocês querem fazer freelancing, é muito interessante vocês especializarem em uma área e focarem muito o vosso nome em uma área muito específica. É mais fácil vocês cobrarem mais, é mais fácil vocês conseguirem clientes qualificados. Mas quando vocês estão no início e vocês não sabem bem o que é que querem fazer, vocês sabem fazer um pouquinho de tudo. Por vezes até querem começar e não sabem fazer nada. Querem começar do zero. Escrever, quase toda a gente consegue escrever. Nem toda a gente é bom a escrever, mas toda a gente consegue escrever. Basta vocês terem a escolaridade mínima obrigatória. Então, o que é que eu vos recomendo? Se vocês começarem por fazer um site, vocês ganham uma habilidade que é a habilidade do desenvolvimento de site. Quando vocês começam a fazer o site, vocês vão-se a perceber que vão ter que aprender várias coisas. E dentro dessas coisas, vocês vão ganhando mais habilidades. Por exemplo, vocês montaram um site em WordPress. Vocês começaram a aprender sobre desenvolvimento de sites. Hoje em dia não compensa estar a criar sites de raiz. Podem usar CMS, gestores de conteúdo, como o WordPress, o Joomla, o Drupal, etc. Tem muitos que vocês podem especializar. Mas geralmente o mais usado é o WordPress. Então vamos imaginar que vocês já começaram a instalar o WordPress, começaram a aprender a mexer naquilo, a configurar os plugins certos para usar, as otimizações, etc. Pronto, começaram a ganhar experiência na área de desenvolvimento de sites. Não falo de programador, pessoal. Falo da pessoa que monta sites, chave na mão, sites pré-feitos, sites rápidos para empresas mais acessíveis, etc. Mas mesmo dentro do WordPress, vocês também podem focar em aprender programação, desenvolvimento de templates, plugins, etc. Mas pronto, aí já estou a avançar um pouquinho. Para já vamos focar no básico. Então vocês criaram um site, já começaram a ganhar alguns skills, algumas habilidades de desenvolvimento, e montar sites, etc. Agora vocês precisam de começar a fazer banners, editar imagens, tratar imagens, otimizar imagens, etc. Vocês estão a ganhar mais uma habilidade. Agora que vocês focaram nas imagens, vocês também precisam da questão do texto. Se vocês estiverem a fazer um site de vendas, vocês têm de focar em texto de vendas. Então é mais uma habilidade. Se vocês estiverem a fazer um blog, vocês para além do texto de vendas, também têm de focar na redação, criação de conteúdo grátis para a internet, para atendia de pessoas, etc. E aí vocês estão a focar também no conteúdo, no marketing de conteúdo, em geral, produção e marketing de conteúdo. E aí vocês querem captar audiência, vocês vão começar a focar em redes sociais, em volta do site, ou blog, e vocês também vão começar a aprender sobre chatbot, ou seja, a automatização de mensagens para mensagem, etc. E-mail marketing, etc. O site é uma forma muito interessante de vocês ganharem várias habilidades, e se começarem a especializar em algumas delas. Agora imaginem, vocês já têm um site com conteúdo, mas vocês não têm visitantes, não têm tráfego no vosso site, não têm nada. Vocês vão começar a pesquisar por Search Engine Optimization, ou seja, otimização para motores de buscas, ou a sigla famosa SEO. Então só aí, vocês já ganharam mais uma habilidade. Pessoal, e como vocês estão a ver, eu não vou falar todas as habilidades que vocês conseguem ganhar ao criar um site, mas já deu para vocês terem uma ideia como criar um simples site, e vocês tentarem melhorar esse mesmo site, para além de valer para o vosso portfólio, caso vocês queiram trabalhar nessa área, vocês também vão desenvolver muitas competências. Mas imaginem, vocês não querem trabalhar nessa área, mas querem trabalhar com uma redação, com criação de conteúdo, produção de conteúdo. Vocês também podem criar um site ou um blog, e vocês podem focar na criação de conteúdo para esse mesmo site ou blog. Aí vocês também vão ganhar portfólio, e vão ganhar experiência nessa área. Agora imaginem que vocês querem ir um pouquinho mais longe. Vocês querem trabalhar com edição de vídeo, vocês querem trabalhar com otimização de vídeo, vídeos de vendas, etc. Vocês podem criar um canal de YouTube, e mesmo que vocês não queiram aparecer nesse canal, vocês conseguem usar vídeos daqueles royalty free, vídeos sem direitos de imagem. Vocês têm alguns bancos de vídeos na internet? Vocês podem procurar. Vou deixar aqui na legenda. Stock Videos, royalty free. Geralmente são vídeos que alguma pessoa comum, ou até algum videógrafo, colocou grátis num banco de imagens, com direito total de modificação e edição desses vídeos, sem cobrar por direitos de imagem. Vocês simplesmente podem criar uma história, podem inventar um cliente, podem fazer download, ou seja, baixar alguns desses vídeos grátis, e podem fazer uma edição com uma história, etc, etc. E a partir daí vocês também conseguem criar portfólio, de edição de vídeo, storytelling, desenvolvimento de vídeos de vendas, etc, etc. Tudo isso vocês podem fazer sem nunca ter um cliente. E pessoal, estas dicas que eu vou estou a dar, são essenciais, especialmente para aquelas pessoas, que acham que precisam de ter um cliente, para criar portfólio. Vocês podem criar portfólio, a criar produtos demonstrativos, serviços demonstrativos, ou até a fazer para vocês mesmos. Olha, vocês estão a ver, hoje não tem ninguém aqui na praia, o clima não está grande coisa, o céu está bem cinzento, o tempo está horrível na realidade, é capaz de começar a chover entretanto, os passarinhos já estão a voar por aqui. Eu vou parar aqui em algum lugar, só para vocês apreciarem a paisagem, e continuarmos a falar. Vou-vos mostrar aqui um pouquinho da praia, como é que está o eixo. O tempo não está grande coisa, e a praia está vazia. Até um cachorro ali, cheio de areia em cima. Bem, Marcelo, vou aqui dar uma voltinha pela praia, enquanto isso eu vou falando com vocês. Então, como eu vos estava a dizer, vocês podem fazer coisas para vocês mesmos, enquanto vocês não têm clientes. Isso aí, para além de vos dar portfólio, portfólio de criação de sites, banners, textos, vídeos, etc. Vocês também estão a criar alguma coisa para vocês mesmos. E a parte interessante é que vocês podem fazer isto aqui, a troco de nada, mas mais tarde, imaginem, o vosso site ficou famoso, o vosso canal de YouTube ficou famoso, basicamente, vocês vão conseguir rentabilizar, vocês vão conseguir monetizar, esse produto demonstrativo que vocês estão a criar. E isso, acaba por ser muito interessante. Outra forma de vocês conseguirem clientes, é criarem conteúdo grátis na internet, que responda às dúvidas dos vossos clientes. Não interessa se vocês não têm grande experiência. Obviamente, vocês têm de saber o que é que estão a fazer. É o que vos vai diferenciar de outras pessoas, mais iniciantes na área. Mas, eu estou a fazer este vídeo focado em iniciantes, por isso eu acredito que vocês são iniciantes. Eu vou-vos dar um exemplo de um serviço que eu fiz de criação de sites, em que eu nunca tive interesse em vender criação de sites para ninguém. Basicamente, eu fazia parte de um fórum, Fórum Mais Tráfego em Portugal, e eu dava dicas para os outros. Eu ia aprendendo e ia dando dicas também para os outros. É uma coisa que eu sempre faço. Tanto aqui no YouTube, como eu sempre fiz em vários sites, fórums, grupos de Facebook, etc. Eu estou sempre a dar dicas grátis para os outros. Eu não tenho algum interesse em monetizar essas dicas. Aqui no YouTube, até tenho. A monetizar com Etsy, etc. Mas não fazer um serviço em cima disso. E o que acontece é, por eu estar sempre a dar dicas de fazer sites, SEO, redes sociais, como crescer uma página de Facebook, um Instagram, como lançar um produto digital, como vender um produto físico, todas essas dicas que eu dou por aí na internet, totalmente grátis, faz com que tenha pessoas a chamarem-me para dar uma consultoria, para criar conteúdo para elas, para vender algum tipo de serviço de criação, otimização, vendas, etc. E isso, na minha opinião, é a melhor forma de todas de vocês conseguirem os primeiros clientes. Dá um pouquinho de trabalho, mas tudo é investimento para vocês conseguirem algo no futuro. Então, o que acontece é que vocês imaginem, criam um canal no YouTube ou um blog e vocês são fotógrafos. Eu hoje, não sei porquê, eu cismei com a questão dos fotógrafos e estou a dar dicas para fotógrafos, mas vocês podem pensar nisso, assim, num ponto de vista geral e tentar aplicar as ideias que eu vos estou a dar para qualquer área de freelancing na realidade. Imaginem, vocês criaram um blog sobre como tirar as melhores fotografias do mundo. Vocês são fotógrafos que são focados em casamentos, por exemplo. Vocês começam a dar dicas sobre como tirar boas fotos para casamento, a decoração que têm de ter na festa de casamento para ficar bem nas fotos, como tirar boas fotos do perfil dos convidados, quais os melhores ângulos para tirar as fotos da noiva, quais os melhores não sei o quê. E, obviamente, aí vai ter fotógrafos iniciantes a procurar por esse tipo de conteúdo. Tudo bem, vocês vão engajar a uma audiência que não vos interessa, mas durante esse tempo que vocês estão a criar conteúdo sobre fotografia, vocês também podem começar a posicionar artigos no Google, ou seja, a criar conteúdo sobre temas muito específicos que vos podem trazer clientes. E um exemplo disso é, por exemplo, imaginem, vocês já têm um site sobre fotografia, vocês dão dicas para fotografia e para fotógrafos e vocês focaram ali naquela parte de casamento e vocês ganharam alguma autoridade como fotógrafo de casamentos. Porquê que isso aí é bom para vocês conquistarem clientes? É que se vocês começarem a colocar artigos no site e no YouTube, ou seja, artigos ou vídeos, etc., vocês conseguem focar mais na parte do vosso cliente também, não só nas dicas para outros fotógrafos. Um exemplo é assim, imaginem, vocês já são uma autoridade, já têm algum tráfego, algumas visitas no site, já têm algumas visualizações no YouTube sobre essa coisa da fotografia para casamentos, agora vocês começaram a criar artigos ou a produzir vídeos para o YouTube com temas como o melhor fotógrafo de casamento de Lisboa ou de São Paulo, agência de fotografia para casamentos, onde encontrar um bom fotógrafo de casamentos. Vocês podem dar a dica, têm uns classificados, têm não sei o quê, e se quiserem, a minha especialidade também é fotografia focada em casamentos, etc., etc., e vocês tentam vender o vosso serviço. Óbvio que tudo isto que eu estou a dizer, eu estou a tirar ideias ao ar e vocês vão aproveitando as dicas e tentam fazer do jeito que vocês acham melhor e que adapta melhor no vosso negócio. Todas estas dicas que eu dou, basicamente elas aplicam-se melhor em áreas da internet. Web designers, designers, aplicam-se especialmente bem a redatores, psicólogos, contabilistas, ou como se fala no Brasil, contadores. É na realidade isto aqui funciona para praticamente qualquer área, seja online ou offline. Vocês fazem o vosso próprio projeto, escrevem ou fazem vídeos sobre o assunto do qual é a vossa área, dão dicas, por exemplo, um contabilista ou um contador pode dar dicas de como deduzir despesas de uma empresa, como criar a primeira empresa, dicas para manter a folha de pagamento correta, como pagar os salários corretamente, entre outras dicas. Como vocês podem ver, tem muitas coisas que vocês podem fazer em qualquer área. Pessoal, e a minha dica basicamente era só essa. Quando vocês querem encontrar trabalho ou um emprego, seja tempo inteiro, seja freelancer, seja lá o que for, vocês podem criar conteúdo na internet. Vocês podem mostrar que vocês são especialistas numa área. Vocês podem fazer projetos para vocês mesmos e ganhar habilidades ao fazer esses projetos para vocês mesmos. Isto aqui são dicas que funcionam para praticamente qualquer área. Se vocês querem mostrar que são especialistas em algum assunto, ou querem ganhar experiência a produzir alguma coisa, seja na internet ou seja offline, vocês podem começar a fazer um site, podem começar a fazer um YouTube, podem começar a fazer aquilo que vocês bem entenderem mas produzam conteúdo sobre a área. Vocês vão ser entendidos como especialista em alguma área, vocês vão atrair pessoas para contratar os vossos serviços e por vezes nem demora assim tanto. Dependendo de quanto vocês forem bons e um pouquinho de sorte, vocês podem posicionar um site rapidamente, podem conseguir tráfego rapidamente, podem conseguir muitas coisas na realidade. E foi basicamente assim que eu comecei a trabalhar na internet e foi assim que deu o certo para mim. Embora o meu objetivo nunca tenha sido em vender serviços. Eu sempre foquei em criar os meus próprios negócios para rentabilizar esses negócios. Nunca tive o objetivo de vender o meu conhecimento, nunca tive o objetivo de fazer serviços para outras pessoas mas tudo isso veio até sem eu querer. E pessoal, acreditem ou não, eu tenho muita demanda de pessoas que querem contratar os meus serviços. E eu nunca divulgo serviços meus. Então imaginem, sem pretensão alguma de vender serviços, vocês conseguem clientes. Imaginem se fizerem isso com foco em conseguir clientes. Deu para vocês terem ideia, né? Pessoal, e vocês gostaram da dica de hoje? Vocês querem mais dicas assim sobre como trabalhar online, como ser freelancer, como ganhar dinheiro na internet? Eu consigo vos dar muitas dicas deste género, tudo com base na minha experiência profissional e eu não quero nada em troca de vocês. Aliás, quero sim, eu quero um like aqui em baixo, quero também que se inscrevam no meu canal se vocês quiserem mais dicas destas. Deixem o vosso comentário, deixem ideias ou dicas de próximos temas que eu possa abordar, coisas que vocês queiram ouvir, coisas que vocês queiram ver, vocês fiquem à vontade. Não precisa ser sobre trabalhar online, não precisa ser sobre viajar, pode ser daquilo que vocês bem entenderem. Pessoal, eu agora vou ali comer o meu gelado, o meu magnum, porque ele já já vai derreter, porque não está assim tanto frio aqui na Tailândia, como parece pelo céu. Está bem quente. Estou de capacete na praia. Tem idiotas para tudo, não é? Assino e já tirou o capacete dela, pelo menos.